Me deixe te trazer um dengo pra no cafuné fazer os meus apelos Me deixe te trazer um dengo pra no cafuné fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desintimia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de pó e lá na boemia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de pó e lá na boemia